É curioso ver como as gerações vão mexendo com a sua própria percepção das coisas. Eu sou um passivo, pai passivo, avô passivo. Eu deixo que as coisas aconteçam e procuro me adaptar a elas e às pessoas e tal. Eu não sou um avô muito melado, nem um avô muito querido. Eu sou um observador, eu fico pasmo, olhando, aprendendo essas coisas que a gente sabe, como são rápidas, como as crianças crescem e aprendem coisas que você não sabe de onde é que elas tiraram e mexem com a coisa da tecnologia e tudo mais, e te dão aula, te dão bronca, te chamam de burro. Eu acho isso muito interessante. Eu gosto muito de observar essa sucessão de gerações, não só para baixo, como para cima também. Você tem uma dimensão do tempo que é impressionante. Eu ouço muito minha mãe, que já vai fazer 100 anos, falar da infância dela. As pessoas tendem a voltar a ter essas lembranças remotas com a idade. E, de vez em quando, me pego ouvindo minha mãe falar da bisavó dela. Eu falo, mas é sua avó? Não, minha bisavó. A gente ia para São Paulo de navio, ia para Santos, lá pegava o trem, ia para São Paulo. E ela, bem criança, contando uma cena que ela teve uma vez na rua com São Paulo, aquela bisavó dela que é nascida no começo do século XIX, primeira metade, pelo menos, do século XIX. E, ao mesmo tempo, acaba de nascer a minha sétima neta. Essa neta vai ser levada essa semana para conhecer a bisavó, né? Então, a bisneta, e você ficar vendo aquela pessoa no meio de uma bisneta, entre a bisneta e com a lembrança da bisavó. Eu fico vendo isso aí, eu fico fascinado. Se eu fosse você, curtiria esse vídeo, hein? E se eu fosse você, deixava meu comentário lá embaixo, hein? E se eu fosse você, compartilhava com os amigos, hein? E se eu fosse você, seria meu próprio pai, hein? E se eu fosse você... Como assim? O que você falou? Adolfo, tenho algo para te dizer. O quê? Tu madre, eu... O que é minha mãe? Tu madre, eu... O que você está falando assim? Não fala assim com seu pai, porra! O que você está falando assim?